Sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos a Bastide Bastide, sei lá, como que você pronuncia isso? Se você sabe, deixe aí nos comentários Galera, esse jogo aqui é um jogo bem legal, uma mistura de Banishad Ele é um seat building, um calling management ali Só que você também tem que se proteger de ataques de bandidos O jogo tá em early access, tem muita coisa sendo desenvolvida Os desenvolvedores estão soltando atualizações o tempo todo, tá? Vou deixar o link pro jogo aqui na descrição, se você gostar, clica lá Coloca ele na lista de desejos aí do seu Steam, tá? Porque isso ajuda demais os desenvolvedores E é isso, galera, vamos logo pra jogatina Começar o novo jogo aqui Eu quero contar uma coisa pra vocês, tá? Não me julguem, por favor Ok Esse aqui é a nossa colônia inicial, tá, galera? Nós começamos aqui com três pessoas apenas Pra aumentar a quantidade de pessoas, basicamente, nós temos que ter mais casas Então, é isso, nós vamos construir right away aqui Conseguir uma casa Vamos com essa casa aqui, meus que gastam menos Provisal, for dois, tire Três Essa aqui, não Não, 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 não Eu quero uma casinha aqui e tal Dessas casas aqui que eu tô construindo Isso aqui Uou, essa casa aqui é bem grande, né? Aparentemente Não, não, não Não quero nada disso Eu quero uma casa que eu vou gastar só madeira Pode ser uma casa redondinha dessa, vai Pode ser uma casa redondinha dessa Eu tô tentando ver como que eu giro aqui, galera Um segundo Ok, eu giro ela dessa forma Deixa eu Alterar isso aqui Você tá entrando aqui do lado de baixo? Vou colocar esse cara aqui Vou colocar ele pra entrar mais ou menos aqui Perfeito Vamos construir essa casa aí Eu vou gastar alguma madeira nela Eu nem sei se eu tenho tanta madeira Assim, na verdade tenho Tenho a quantidade de madeira ali suficiente Isso aqui é um water house Isso aqui é o nosso stockpile inicial Isso aqui é o nosso wood house Então, ok, galera Olha só Qual que é o problema? Eu preciso de pessoas Por quê? Pessoas é uma das coisas que você mais quer Nesse jogo no início Por quê? Sempre no jogo Vamos ver onde tá esses caras Isso aqui Isso aqui, tá? Isso aqui é uma vila de bandidos Basicamente Normalmente tem algumas vilas que são Que são amigas também, tá? Alguns amigos Mas tem vários bandidos espalhados Pela... Pelo mapa E eles nos atacam Pra roubar nossos recursos E nisso eles acabam matando cidadãos Coisas desse tipo E é uma coisa que você não quer, tá? Existem vários recursos aqui Que você tem que coletar Comida, madeira, pedra Bronze Ferro Ervas Medicinais Tudo mais Clothes Pra produzir roupas E etc E Firewood Pra, né? Pra se proteger do inverno Então, é um jogo extremamente Parecido com o Benji Onde você tem que prover essas coisas Pra sua população E pra que a sua população cresça Basicamente você tem que ter espaço Então, isso lembra um pouco Life is Filled Também, né, galera? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui Então, depois disso, né? Vamos fazer um Hunter's Hut Aqui Acho que o Hunter's Hut Muito bem, obrigado Ele é uma boa forma de prover comida Nesse início do jogo Eu vou colocar Vou colocar ele por aqui mesmo Vou colocar ele aqui no meio da floresta Deixa esses caras construírem ali E além disso Deixa eu clicar aqui Essa é a nossa população Uma das coisas que nós queremos também Além disso É começar a coletar recursos E um recurso mais Necessário no início desse jogo É House House não É o Forrester Recurso Forrester Você quer ter um Forrester Sempre que possível Para conseguir madeira Para conseguir madeira Né, galera? Então, deixa eu virar ele Para o outro lado Aqui Eu quero ele virado para É isso mesmo, né? Eu quero ele virado para Nossa colônia Aqui também Só que aparentemente São Algum tipo de madeira Né? Algum tipo de ferro, aliás Na verdade Eu vou colocar ele de cá Vou colocar ele de cá Perfeito Além disso Eu posso mandar Essas madeiras Serem derrubadas Algumas delas Aqui, tá vendo, galera? E eu vou mandar Porque isso vai ser necessário Né? Essas madeiras Aqui vão ser necessárias Então Vou pegar mais um pouco De madeira aqui Porque tá faltando Até para construir A nossa próxima construção Mas vamos precisar disso E nisso a galera Tá indo lá Tá vendo? Hello there Ok Eu já Já aumentei meu limite Aqui em um Eu preciso de mais pessoas Galera Isso é assim Vocês vão ver Que quando os ataques Começam Eles são Os bandidos São extremamente agressivos Na verdade Tá? Vai demorar um bom tempo Para eu ter equipamento O suficiente Para proteger Da forma devida Meus cidadãos Mas por enquanto É isso que nós temos Uma coisa que eu não mostrei Para vocês No exército Eu posso construir O UDUAL Né? Basicamente Eu posso cercar Meu Meu Vilarejo Aqui com essas Com essas Paredes Né? Com essas barreiras Não deixar os caras Entrarem Para assaltar Nem nada E eu posso Conseguir também O Watchtowers Onde meus caras Vão conseguir Atacar os bandidos São as duas Principais Coisas aqui Além disso Blacksmith Né? Onde eu vou Conseguir produzir Ferramentas E ferramentas Não Perdão Armaduras Armas E tudo mais Para os nossos Cidadãos Aqui E eu preciso Também de Barracks Para produzir Soldados E conseguir equipar Esses caras E nos proteger Né? Por enquanto É o início do jogo Então eu não acredito Que eles vão ser Tão agressivos Assim Mas vocês vão ver Que assusta Um pouco Waterhouse E Stockpile Eu já comecei Aqui Então Estão Que Talvez eu Devesse aumentar Um pouquinho Mais No Stockpile Perdão Espero que não seja Corona Ok Hunters Hunt Já está construindo O bar que Eu confesso Ah Tudo bem Transformar A farinha Em pão Eventualmente Nós vamos ter Isso aqui Farm Eu nunca construí Uma fazendinha Eu ainda não construí Eu ainda não testei Fazenda aqui Galera Vamos testar? Eu realmente quero testar Vamos testar Uma fazendinha Eu construí Uma fazenda pequena Aqui Eu sou uma fazenda Pequena Aqui Ok Vamos contratar Uma pessoa Para trabalhar Aqui Além disso Eu preciso De uma pessoa Trabalhando Aqui Que eu acabei Esquecendo De fazer Isso Eu preciso De uma pessoa Trabalhando Na Forrest Pronto É isso Então aqui Eu vou ter Madeira Eu vou ter Comida E eu vou ter Alguém Produzindo Na fazenda Aqui Talvez a fazenda Não seja A melhor coisa Para se fazer Nesse início Mas por enquanto É o que dá Para fazer Repara que já está Ficando escuro E isso é um problema Eu confesso Galera Que eu não sei Como que eu produzo Firewood Anilha Isso foi uma das Coisas Que eu não Olhei Mine Forrester Mine Para pegar Stone Bronze Iron Ok Isso aqui Para pegar Clothes Eu consigo Pegar Clothes Com Getter Tá bom Vamos saber E isso aqui Eu converto O trigo Em farinha Perfeito Firewood Tá aqui Basicamente Eu corto Madeira Para produzir Basicamente Eu corto Madeira Para produzir Lenha Que é o Normal Vamos cortar Mais algumas Madeiras Aqui Galera Que nós vamos Precisar Vou cortar Principalmente Desse lado Aqui Onde o nosso Cara Não tem Acesso Vou dar Uma limpada Nisso aqui Até porque Eu pretendo Crescer Para esse lado Aqui Eu espero Que a imagem Não esteja Muito escura Galera Para vocês Então Continuar Cortando Isso aqui Perfeito Essas madeiras Aqui são Pequenas Não fosse A melhor Das coisas Galera Eventualmente Nós vamos Conseguir Pastorear Essas coisas Aqui Isso é bem Bom Isso é bem Bom Vocês vão Ver depois Aqui Dá para ver Qual tipo de animais Eu posso Caçar Eu posso Desabilitar Um animal Por exemplo Não Não quero Que você Caça Galinhas Porque Eventualmente Eu quero Capturar Essas galinhas E Colocar Ela no Cuxo Na verdade Vou até Fazer Isso Essas Coisas Aqui Não O restante Sim Aqui No Forrester Está ok Aqui No Hunter Está ok Perfeito Eu tenho 6 pessoas Eu gostaria De ter Mais É o que É mais Necessário Nesse jogo Mas eu preciso De mais Madeira Para isso Então Deixa os caras Pegarem Mais madeira Para a gente Construir Mais uma Casinha Né Galera Eu tenho Três pessoas Sério Eu tenho Três pessoas Doentes Isso É bem Ruim Isso É bem Ruim Como Como Assim Já Tem Três Pessoas Doentes Bridge Taylor E Hiller Hunt Eventualmente Então Eu vou Precisar Do Hiller Hunt Na verdade Eu vou Até Construir Aqui Já Porque Eu tenho Certeza Que Mais Pessoas Vão Ficar Doentes Onde Está A entrada Isso Aqui É Meio Estranho Né Negócio Meio Macabro Até Construir Isso Aqui Vou Colocar Alguém Para Cuidar Do Hiller Hunt Ali Porque Willis Aqui Pegou A Gente E Não Seria Interessante Que Esses Caras Morres Eu Tenho Bastante Comida Comida Não É O Problema Madeira É Problema Madeira É O Nosso Problema Nesse Momento Eu Gostaria De Ter Mais Madeira Para Conseguir Mais Casas O Problema Dessa Dessas Casas Não Estão Elaboradas É Que Provavelmente Isso Eu Estou Chutando Eu Não Vi Mecânicas Parecidas Também Assim Provavelmente Eu Gasto Mais Firewood Aqui Para Aquecer Essa Casinha Que Essa Tentinha Né Ao invés De Firewood Para Essa Que Eu Acho Que Compar Se A Gente For Compar A Quantidade De Firewood Que Se Gasta Nessas Duas Coisas Com Vamos Trabalhar Aí A Noite Vocês Dormiram A Noite Inteira É Sério Isso É Sério Isso Uma das Coisas Que Dá Para Fazer Que Aumentar A Velocidade Tá Vendo Eu Deveria Ter Feito Isso Desde No Meu Deus Do Céu Barulheira Ok Vamos De Nessa Velocidade Estão Construindo Nossas Coisas Ali Nosso Healer Hutt Tá Pronto Aqui Vou Colocar Mais Um Cara O Farmer Ele Tá Começando A Plantar Aqui Isso É Maravilhoso O Cara Parece Tá Rezando Né Galera Olha Vai Falar Que Não Parece Tá Rezando Não Parece Tá Plantando Parece Tá Rezando Ok Hunter Tá Ok Forest Tá Ok Uma Das Coisas Que Nós Poderíamos Tentar Começar A Fazer É Pastoreio De Animal Eu Tenho Absoluta Certeza Que É Recompensador Só Que Eu Não Sei A Partir De Qual Ponto Galera Primeiro Eu Vou Juntar Madeira Pra A Gente Conseguir Pra A Gente Conseguir Construir Mais Pelo Menos Mais Uma Casa Pelo Menos Mais Uma Casinha Que Nós Vamos Precisar Deixa Os Meus Trabalhadores Olha É Um Blur Quando Eu Faço Isso É Isso É Você Seu Walkley Você Tem que Fazer Alguma Coisa Não Sei Exatamente Quem Ele Está Correndo É Um Hunter Está Caçando Ao redor Aqui Ok Ele Está Procurando Para Algum Bicho Para Ele Caçar Legal 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 Estão Pegando A Madeira Que Nós Pedimos O Forrester Imagino Que Ele Produz Só Duas Madeiras Fala Eu Quero Fazer O Pastore Para Pegar Essas Vacas 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 Se não me Engano Ela Dá Comida Ela Dá Coro Também E Nós Temos Aqui Também Umas Ovelhinhas Então São Bom Animais Para Pastoreio Isso Aqui É O Nosso Hunter Provavelmente Esse É O Forrester Onde Você Está Indo Com Machado Ele Olha O O O O O O O Só Falta Ele Lá E Caçar Alguma Coisa Que Eu Não Mandei Né Aí Você O O Que Você Tá O Que Você Tá Fazendo Sério O O Você Tá Indo O Cara Tá Indo Embora O Cara Vai Abandonar Gente Holy Cow Ok Eu Tenho Uma Pessoa Eu Deveria Ter Uma Pessoa Trabalhando Aqui Não Sei Exatamente Porque Eu Não Tenho O Stewart Aqui Ele É Healer Deveria Tá Fazendo Que Né Que Healers Fazem Deixa Eu Ver Onde É Entrada Disso A Entrada Aqui Do Lado Que Não Dava Pra Ver Fala Sério Naquele Preview Não Dava Vai Me Sacanear Agora E Falar Que Dava Não Dava Mentira Tá Bom Eu Preciso De Mais Pessoas Deixa Eu Vim Na Construção Aqui Vamos De Novo No Housing E Vamos Construir Uma Casinha Dessa Aqui Porque Por Enquanto Nós Não Temos Pouca Madeira Pouca Pedra Né Esse É O Fato Perfeito Deixa Alinhar Isso Aqui Acho que Por aqui Tá Ok Não Passe Que Um Do Lado Do Outro Acho Que Fica Legal Assim Gastei Toda Nossa Madeira Que Tínhamos Estocado Mas Tudo Pra Alguém Tem Que Fazer Aquilo Ali Que Até Minha População Eles Devem Estar Lutando Não Estão Carregando Matéria Perfeito Pensei Que Eu Estava Sendo Atacado E Não Estava Vendo Os Caras Que Me Atacarem Provavelmente Eles Vão Vindicar Tá Então A gente Tem Que Ficar De Olho Nisso Mas Se Me Gando Dá Dá Um O O O Aparentemente A Noite A Galera Não Trabalha A Noite A Galera Vai Descansar Tudo Bem Faz Sentido Aqui Já Produziu Quatro Madeiras Ok Eventualmente Eu Vou Contratar Mais Um Forrester Agora Forrester Começa Faltando O Hunter Tá Ok Ele Tá Conseguindo Segurar A Quantidade De Comida Que Nós Precisamos Para Nossa População Eventualmente Com Conforme As Coisas Forrem Passando Eu Quero Ter Um Estoque De Trigo Para Depois Conseguir Transformar Ele Em Farinha Então Conseguir Transformar Ele Em Pau Mas Por Enquanto Não Dá Para Ter Essa Cadeia De Produção Completa Olha Cadê Um Dá Para Ver Um Pão De Sol Em Está Pronto Provavelmente Daqui A Pouco Eu Vou Ter Mais Pessoas Eu Tenho Um Neighbor Apenas Está Rolando Aqui Que Isso Quem É Você Está Fazendo Sim Está Noite Vocês Podem Ir Dormir Eu Acho Podem Dormir Ou Será Que Só No Inverno Não Agora Eles For Dormir Perfeito Vamos A Velocidade Aqui Então Passar Mais Rápido E A Galera Voltar Trabalhar No Outro Dia Eu Preciso De Mais Pessoas Uma Das Coisas Que Eu Sinto Falta No Jogo É Ver O Qual Atrativo Está O Nosso Villarijo Galera Uma Das Coisas Que Eu Achava Que Era A Mesma Coisa Que Era Cloth E Roupas Mas Aparentemente Não É Eu Não Vi Alguma Coisa Que Se Produz Roupas Aqui E O Que Que Eu Preciso Para Habilitar Taylor Pedra Talvez Começar A Pegar Pedra Preciso De Muita Madeira Para Fazer Isso Isso Que Também Eventualmente Nós Vamos Precisar Mas Não É Exatamente Necessário Uma Das Que Eu Vou Fazer Então É O Nosso Getter Vou Usar De Pedra Antes Não Então Esquece Eu Preciso De Madeira Eu Preciso De Pedra Para Construir Nosso Nossa Mina Deixa Eu Ver Se Dá Para Fazer Uma Coisa Isso Que É Pedra Provavelmente Eu Conseguo Andar Um Labor Vim Aqui Catar Isso Ok Quero Ver Quantas Madeiras Estão Produzindo Pouca Né Aparentemente Clicar E Mandar Que Para As Madeiras Ainda Cortar As Arvos Ainda Faz Sentido Tutu Ok Ok Legal Eu Deve ter Mais Libras Agora Um Dois Três Mais Um Ok Vou Precisar De Um Getwer Vou Precisar De Uma Mina Min Que Minha Talvez Seja Mais Importante Para A Gente Já Coletando Essas Coisas Automático A Fazenda Que Foi Inútil E Assim Não Queria Falar Não Mas Desenvolvedores Precisam Melhorar Qualidade Gráfica Disso Aqui Está Bem Estranho Um Marrom Com Essas Coisas Mexendo Olha 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 A Casinha Casinha Super Bem Feita Bonitinha E tal Você Chega Aqui Na Plantação Fica Isso Aqui Tudo Bem O jogo Está Em Ilhaças Galera Não Vamos Brigar Com Os Caras Ainda Você Deveria Produzir Mais Remédios Para Curar Esses Caras Tem Dois Caras Doentes Ainda Isso Legal Ok Ok Tô Tentando Pegar Madeira Tem Muitas Madeiras Apenas Galera Madeira Aparentemente É O Que Bloqueia Nossa Expansão Aqui Aparentemente Os Forresters Deveriam Trabalhar Mais Rápido Talvez Eu Devesse Estar Cortando Essas Madeiras Que Eu Estou Desmatando Tudo Que Que É Isso Quem É Você Achei Tinha Uma Pessoa Que Jurava Que Tira Não Gostaria Desse Barulho Ok Aparentemente Ainda Não Fui Atacado Galera Tem Muita Vaca Espalhada Aqui Interessante Isso Eu Realmente Gostaria De Fazer Um Pastoreio Galera Para Dar Uma Olhada Em Como Que É De A De 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 Novo Né Diminui A Velocidade Esqueci De Subir Eu Preciso Da Mina Eu Realmente Quero A Mina Porque Quero Colocar Uma Pessoa Trabalhando Nela E Esquecer Que Eu Preciso De Madeira Eu Preciso Do Getter Também Mas Eu Preciso De Pedra E Pedra Pega Mina Mina De Madeira E De Pessoas Que Esses Caras Estão Correndo Quando Esses Eles Que Estão Atacando As Árvores Perfeito Conseguimos A Contidade De Madeira Que Nós Precisamos E Agora Eu Quero Colocar Uma Mina Aparentemente Eu Só Consigo Colocar Ela Perto Da Montanha Como Como Que Eu Coloco Essa Mina Pera Eu Quero Descobrir Isso Aqui Só Em Alguns Lugares Na Montanha Que Permite Minerar Stone Bronze E Etc Só Em Alguns Lugares Aqui Por Exemplo Onde Mais Só Aqui Será Aparentemente Só Aqui Por Enquanto Tem Uma Lá Nos Cafundel Do Judas Colocar Aqui Mesmo Perfeito Vamos Clicar Aqui E Colocar Um Miner Dois Mineradores Maybe Quantas Pessoas Eu Tenho Labor 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 Minerador Ok Deixar Um Está Ok Vai Pegando Pedra Para A gente Está O suficiente Além Disso Eu Posso Sempre Mandar Pegar Essas Pedras Aqui E Para Variar Eu Preciso De Madeira Para Variar Eu Preciso De Madeira Deixa Eu Continuar Derrubando Essas Árvores Eu Não Sei O Tempo Que Essas Madeiras Demoram Para Crescer Novamente Galera Realmente Eu Não Sei Mas Deixa Eu Continuar Desmatando Isso Aqui Tudo Pelo Avanço Tecnológico Tô Brincando Galera Pelo Amor Deus Ok Quem São Vocês Pegando Madeira Ok Esses Caras Estão Fazendo Nada O que Você Está Fazendo Agnes Fazendeira Estão Fazendo Nada Você Deveria Cuidado Disso Aqui Vai Acolher O Trigo Perfeito Vou aumentar A velocidade E galera Na verdade Eu vou Encerrar Esse episódio Por aqui Eu acho Que já Deu Para vocês Entenderem Mais ou Menos Como Que Funciona A Jogatina Aqui O jogo É bem Legal Galera Eu juro Para vocês A partir do Momento Que nós Começarmos A ser Atacados Vocês Vão Ver Como Que a Coisa Muda A Coisa Fica Complicada Mas É Isso Meu nome é Waka Mais Um Prazer Ter Vocês Comigo Aquele Abração E Até mais Tchau